Eu soube que você anda falando Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Alto lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube que você anda falando Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Alto lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube que você anda falando Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Ah, vamos lá Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu Tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube Que você anda falando Que eu vivo implorando Pra voltar ao nosso lar Alto lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube, eu soube Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu Tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Você pisou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube, eu soube Que você anda falando Que eu vivo implorando Pra voltar ao nosso lar Alto lar Guarde a língua Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu Tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído O meu mundo proibido Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido Que eu sei quem me pediu Que eu volto pra orgia Que eu volto pra orgia O meu mundo proibido Que eu volto pra orgia veryצ下去 ! O que é isso?